Oi, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do Mercado CNN. O Ibovespa reverte o tom positivo da abertura e agora opera em queda de mais de 1%, agora aos 116 mil pontos. O dólar sobe e é negociado a R$ 4,80. Os investidores repercutem a ata da última reunião do Copom e a maior parte do comitê já vê espaço para queda de juros em agosto. A novidade é que a ata deixa claro que existe uma divergência no comitê em torno do grau de sinalização sobre os próximos passos. Mas a avaliação predominante foi de que é possível começar um processo parcimonioso de inflexão já na próxima reunião. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a ata do Copom mostra que o governo está no caminho certo. Vamos ver? O item 19 da ata é o mais importante para nós nesse momento. analisar direitinho como é que estão os humores. Mas penso que há um consenso em relação à trajetória próxima das taxas de juros. Acho que ficou claro que nós estamos no caminho certo e eu penso que a economia brasileira precisa, em virtude da desaceleração do crédito no Brasil, que é muito acentuada, precisa considerar o esforço que está sendo feito pelo governo e as trajetórias das variáveis todas que incluem desaceleração, as taxas de inflação, a convergência. Bom, e o governo federal lançou hoje o Plano Safra 2023-2024 com um orçamento de R$ 364 bilhões. O programa amplia o microcrédito rural, agricultores de baixa renda e também cria linhas específicas de financiamento para mulheres, para jovens e para povos tradicionais. O presidente do BNDES, Aluísio Mercadante, disse que a instituição vai aportar R$ 12 bilhões em recursos próprios no plano. Vamos ouvir o que ele diz? O agro brasileiro tem um papel fundamental. 47% das exportações, 160 bilhões de dólares que esse setor exporta e é um setor que tem uma responsabilidade decisiva de pelo menos um quarto da produção, do crescimento da economia hoje vem do campo, direto e indiretamente vem do campo brasileiro. Então, quero parabenizar os produtores agrícolas e dizer que o BNDES tem feito um esforço muito grande para contribuir nesse processo. No ano passado, o BNDES participou, colocou 5 bilhões. Nós estamos colocando 12 bilhões de recursos próprios no plano safra desse ano. E no discurso, o presidente Lula dedicou parte desse discurso, dessa fala, às questões ambientais e de sustentabilidade. Lula também disse que o Brasil precisa se tornar autossuficiente na produção de fertilizantes. Vamos ouvir? Aliás, Pacheco, nós vamos criar uma linha de financiamento para quem quiser cortar madeira para fazer móveis, plante a madeira. Vamos plantar madeira de lei, vamos recuperar as nossas florestas com o módulo, com o jacarandá e com tantas outras coisas. Vamos financiar como durante tantas décadas definiu o seu eucalipto nesse país. O que nós não podemos é ser predadores daquilo que é um bem que nós temos, que é um bem do filho de cada um, que é um bem do filho, do neto, do bisneto. Ou seja, nós temos a obrigação de fazer as coisas bem feitas porque o mundo está de olho na gente. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não poderia ser dependente de fertilizantes de outro país. Nós temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive nitrogenados. A gente pode. O TNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto às 2h55 da tarde com atualizações de hoje. Você fica agora com o Grande Debate com a Luciana Barreto. Uma boa tarde e até mais. TEMS. TEMS. Apertensão. TEMS. 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 Tchau.